Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Olha gente, hoje Esse evangelho aqui é uma das coisas mais bonitas Eu queria sim, já que vocês estão aqui Falar pra vocês duas coisas Primeiro, esse mesmo anjo Que no evangelho Anunciou pra Maria que ela ia ser mãe Seis meses antes Esse mesmo anjo Foi falar, presta atenção Um sacerdote Do templo de Jerusalém Que ele ia ser pai Só que ele era idoso A mulher dela também era estéreo E ele duvidou Falou, não tem jeito Não tem jeito por quê? Porque eu sou velho Minha mulher é idosa Também não dá jeito Aí o anjo deu um puxão de orelha nele Tá bom Já que você não acreditou no que eu estou falando Você vai ficar mudo Viu? Até o menino nascer Porque vai ter o filho sim Deus que é o ai E de fato Ele ficou surdo e mudo Não só mudo, não só mudo, mas surdo também Olha que coisa interessante Bem, ele era um sacerdote Que a gente devia estar mais em sintonia com Deus Bem, esse mesmo anjo Seis meses depois que foi lá conversar Com esse mestre lá O padre, vamos dizer, da época O sacerdote Para falar que ia nascer o João Batista Ele foi na casa do Nossa Senhora E aconteceu esse fato aqui Do nosso evangelho de hoje Imagina só A cena Maria devia estar rezando Porque se não estivesse rezando Não ia perceber o anjo não O anjo chega e fala Olha que coisa A ave cheia de graça A ave cheia de graça Cheia de graça é cheia Quando é que tem uma coisa Que está cheia Quando está 100% O que ela contém Então Nossa Senhora está cheia de graça Não tem pecado A ave cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor está com você Você é bendito entre as mulheres E aí o anjo começa a conversar Com Nossa Senhora Sabe Você vai ter um filho Viu? Você vai ter um filho Que é a profecia aqui Da primeira leitura Deus desafiou o povo dele Na primeira leitura Ele desafiou o povo Gente Olha aqui Vocês Você acha pouco incomodar Os homens Que é também incomodar a Deus Pois bem O próprio Deus Os dará um sinal Deus vai dar um sinal para vocês Qual que é o sinal? Uma virgem conceber Dar a luz ficando virgem E continuar sendo virgem Esse é o grande sinal Então esse mesmo anjo Vai para essa virgem Que é a Maria Santíssima Quantos anos que ela tinha? 13, 14, 15 anos no máximo Era jovem Para a época inclusive E o que acontece Quando o anjo fala com ela? Ela se perturba A hora que o anjo fala Ela falou a você Vai ter um filho Que vai chamar Emmanuel Veja bem Ela não duvidou Ela só perguntou Como? Como? Eu não sou casado Não tenho interesse em casar Não tenho relação sexual Com ninguém Como é que vai acontecer isso? E aí preste muita atenção Nisso aqui Você me entendeu Que eu vou perguntar Para você daqui a pouco Aí o anjo falou Bem O Espírito Santo Vai descer sobre você Vai te fecundar E aquele que nascer de ti Vai ser chamado filho de Deus Isabel também Já está grávida A tua prima lá Que não podia ter filho Olha bem Que coisa impressionante Maria perguntou Eu não tenho marido Não pretendo ter Como é que vai acontecer isso? Presta atenção O que é mais fácil? Um casal de velho Acreditar que vai ter um filho Ou uma mulher Sozinha ter um filho Que jeito? Não tem Então Quando A Nossa Senhora Escuta isso Ela simplesmente Se coloca à disposição De Deus Eu quero que vocês entendam Uma coisa Preste muita atenção Nisso aqui Que está aqui no Evangelho Como acontecerá Se não conheço homem algum O Espírito virá sobre ti O poder do autismo Descobrirá com sua sombra Por isso O menino que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Veja bem Também Isabel Tua parente Concebiu Um filho na velhice Para Deus nada é impossível Etc Etc Olha só Que coisa interessante Essa leiga Que a Nossa Senhora A jovenzinha De 15 anos no máximo Ela acredita Presta atenção agora Em uma coisa O Espírito Santo Não tinha sido Manifestado ainda Olha que coisa séria Nossa Senhora Acreditou O Espírito Santo Vai te cobrir O Espírito Santo Que vai fecundar você E essa mulher Então faz o que? Tá bom Se este é O que vocês querem Aí ela fala Uma coisa importantíssima Eis aqui A serva do Senhor Faz-se em mim Segundo a tua palavra Gente Primeira coisa Vamos lembrar O que nós queremos ser? O velho Que duvidou de Deus Ou Maria Que acreditou No impossível De Deus Nós temos que Seguir Maria Que acreditou No impossível De Deus Diocese em Evangelização Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto